Música Eu fiz o romance e a trilha do Dablinho Depois fiz um livro de contos A Chave do Nada Que saiu em 98 Depois fiz um livro só de poesia No Espelho Participei de uma outra coletânea De uma oficina literária Que fiz com João Silveira de Televisão Em São Paulo A gente botou os textos que a gente fez lá Botou no Dez Amores E finalmente, essa aqui é da minha obra individual Esse aqui é o quarto Cárcere da Memória Cárcere da Memória Foi um link Porque Foi um título sugerido por um grande amigo Meu advogado durante todo o período Lá na prisão Paulo Henrique Maciel Que insistia muito que eu publicasse isso Tipo, publica, publica E eu digo, rapaz, isso aí já está super errado Essa coisa já não é mais um tema Porque eu vi um momento mesmo Que esse tema já passou Eu teria que ter feito isso antes Agora não Mas aí ele disse, rapaz Se tu não és capaz de fazer o Memória do Cárcere Faz Cárcere da Memória Aí ele me deu um título Me deu um título E aí eu comecei a Finalmente Depois de muita resistência E de alguns momentos assim De presunção Porque eu acho Meu nível de elaboração poética Já está um pouquinho melhor Porque esse aqui Não vou estar Perdendo tempo Eu achei isso Eu achei perdido E comecei a publicar No Facebook Que é a tribuna poética Mais frequente Que eu uso atualmente E o pessoal começou a dizer Poxa, esse negócio não é mais seu Você tem que publicar Tem que divulgar E tal Eu aí disse, rapaz Até que pode ser Como hoje eu também estou ligado Muito Pessoas que tem um certo destaque Na área artística Um deles é meu filho afetivo Foi quase bom do meu filho Foram criados lá em casa É filho de uma grande amiga minha Mas terminou ficando comigo lá Quando fez 6, 7, 8 anos Ficou comigo E eu considero ele filho do coração Eu chamava filho todo Ele estava puto Por quê? Eu estava distinguindo os direitos Dos indireitos Mas ele hoje é um grande Diretor de arte É o diretor de arte Que acompanha o Cléber Mendonça Foi o diretor de arte E ele é cheio de ideias Ele olhou isso aqui Ele disse, rapaz Dá pra gente fazer isso aqui Do jeito que está aí, Chico A gente traz da forma Como é que fica Uma coisa expressiva É Aí eu disse, pô Como é que dá Não, vamos falar Como aí me apresentou Quer dizer, eu já conhecia Mas a gente tem uma A Eduardo Padrão Que é um dos designers gráficos Eu acho mais competentes Daqui Ele fez com muito carinho Ficou muito bonito A trazer essa coisa pra cá Porque estava tudo muito apagado Tem algumas páginas aqui Que quase não saem Essa primeira aqui Ele trouxe pra cá Toda Mantendo os formatos Mantendo os Mais técnicas E aí juntei também Com uma grande amiga Que é uma fotógrafa De mão cheia A Roberta Mejalins E fui com ela Com a autorização Do nosso secretário De direitos humanos Aí, Pedro Ulrich Que tem um agradecimento Especial a ele Lá na presidenciária É uma coisa pra tirar As fotos atuais Tem muitos poemas aqui Não, muitos não Quer dizer Tem poemas que são Reflexo de cada situação Por exemplo Tem um que é Depois de que nós Tínhamos recebido A notícia da morte E a Zequia Bezerra Rocha Foi triturado Foi o primeiro preso Triturado no doicode Quando saiu do dops Ele passou pro doicode Passou pra mão Dos militares Então eu tenho Que é o monólogo Da Consolvação Eu lembro bem Como foi feito esse tema Eu recebi a tarde Na visita Que era o convívio Que a gente tinha O contato Era dia de sábado A gente costumava Sempre citar a Vinícius Porque hoje é sábado É o dia da visita A gente tinha sabido Notícia da morte E quando eu cheguei De volta lá Pra cela Pro pavilhão Eu aí Claro A Zequia era muito ligada A gente Tinha visitado a gente Uma semana antes Ia embora pro exterior Fazer um mestrado Ele ia pra Bahia Da Bahia pra Holanda Fazer um mestrado Tava desligado da escultura Mas foi estupidamente Torturado e morto Porque tinha emprestado o carro A um cara perseguidíssimo Aí Então isso me emocionou muito Até pela ligação Que eu tinha com ele Já desde Do curso inasial Nós fizemos um curso inasial juntos No goleiro estadual em Pernambuco E ele era um cara De uma humanidade De uma grandeza Então Eu Veio um gesto assim Chora não companheiro Que o pranto resolve nada A vida continua a vida Tá aí na coisa Quer dizer Então momentos assim De muita Muita força Muita dor A literatura passou A poesia Ajudar a A superar Mais ou menos Positivamente Qual era o maior Desgastagem? O tempo Ou o regime? Ali em alguns momentos O tempo Perdura Eu tava até comentando Com Daniel Daniel Um pouco antes Que o meu grande Claro Eu temia a tortura Eu temia Mas eu sabia Que se fosse preso E fosse encontrado vivo Eu sabia Que aquilo era uma sistemática A história de dizer Que a tortura era casual Não existe Foi preso naquela época Era se queimado Que aquilo Era torturado Quais foram as principais torturas Que você sofreu? Pau de Arara Muito Pau de Arara Dos dois primeiros dias Da minha prisão Assim que eu Eu resisti à prisão Por recomendação do partido Eu tava com duas companheiras E resistiu Os caras cercaram Eles já chegaram sabendo Porque eu já tava Eu já era identificado aqui E eles já chegaram sabendo Que era coisa de comunista De terrorista Que eles chamavam terrorista Eles já chegaram metralhando Às venezianas da casa Seis e meia da manhã E aí vieram pelo portão Bateram A companheira que tava comigo Saiu depois No sequestro dos suíços Era carioca Nancy Mangabeira Unger Ao lado de Vera Rocha As duas hoje estão na Bahia Uma é professora de filosofia Nancy E Vera é uma boa publicitária Lá da própria agência Publicidade e tal Ela perguntou Chico, vamos sair assim? Aí disse Senão vamos sair pra morrer Aí Mas nós távamos reduzidos A 2,38 No mesmo outro dela Eu fui até o corredor da sala E aí Por nervosismo Claro Na hora você esquece As recomendações todas Eu não tinha muito treinamento Porque eu era dirigente Político da organização Era o pensador Não era pensador Mas nós tínhamos uma certa divisão No BR Tínhamos uma divisão muito forte Era a direção política Que era formada na época Por mim Por Juliano Siqueira Um intelectual Cheio de poeta também Hoje no Rio Grande do Norte Professor da Direita E Marcelo Marimelo Que é o nosso jornalista Então a gente compunha mais ou menos a direção política E havia os companheiros que faziam a direção militar Que a gente chamava o comando político militar O soldoso Bruno Maranhão Era um dos comandantes Que ficou no BR Até o fim da vida E aí no nervosismo da hora Então no nervosismo da hora Eu disparei Quer dizer Eu acionei Uma bala atrás da outra O tambor esquentou E não vai fazer mais Eu já fiquei sem Nancy foi atingida No momento que a gente ia saindo A gente ia sair para morrer mesmo Então para tentar ver se um dos Um da gente escapava Na porta da coisa Ela foi atingida no chão Foi uma bala Fuzil 12 E eu acho que estava com aquele negócio de estilhaço Que foi para o fígado E aí Na tentativa de mantê-la E aí a gente gritou Vamos nos entregar Tem uma pessoa ferida Vamos chegar Aí eles ainda deram os tiros Mas depois Nós conduzimos Só atingiu a ela Eu achei aqui um trecho Então é claro que a gente temia Tortura temia e tal Mas uma das coisas que eu temia mais Eu pessoalmente Era essa história da solidão Deixa eu só dizer o trecho do poema Que eu achei interessante Construir pontes é abrir passagem Entre o momento e o tempo Sorriguei templos é deter no tempo o momento É isso Como era construir essa ponte lá dentro assim Dentro daquela solidão toda Entre o tempo O momento Essa Mas no poema Mas no poema Seja ponto Seja tempo Importante é o cimento humano Da construção Quer dizer Eu acho que a gente se enriqueceu muito Apesar do drama todo Que está havendo Apesar de toda a dor Que causava Que era solidão Absoluta Eu te contei de passagem Não é uma coisa Eu passei dois meses Depois de preso Oito meses depois Eu fui levado para a aeronauta Para ser torturado mais uma vez Fui torturado por seis dias No quartel da aeronauta Na segunda base aérea E depois jogava num quartel do aeroporto Onde eu só via os mascarados Eles só apareciam para mim Era sete horas Meio dia e à noite para o café Não havia absolutamente nada Nem trocava palavras Nada, nada, nada De cueca só e pronto Então não havia absolutamente nada para fazer Como é que eu vou conseguir Sobreviver a essa história Quanto tempo foi isso? Passei dois meses Nessa situação O que havia na sala Na cela A única coisa que havia Era um chuveiro Era uma cela com chuveiro Eu comecei a levar duas horas Tomando banho Para passar tempo E ficar lá Tentar dormir Eu sempre dormi bem Não, não Sempre dormi bem Até mesmo algemado Lá no período Da porrada Eu conseguia cochilar Até hoje Eu costumo dizer assim Eu posso ter algum elemento depressivo Mas a minha depressão É o inverso da dos outros Isso foi o pior período Não Esses dois meses A história Esses dois meses Foi o pior Assim do ponto de vista Da tortura física É o pior período É o pior período É o pior período Obrigado.